Olá hoje estou fazendo uma capa essa é uma capa que eu vi num filme de animação chamado Maia e o último dragão se eu não me engano é o nome do filme a moça a Maia tem uma capa comprida essa eu vou fazer para mim até a altura do quadril mais ou menos então eu coloquei na máquina 120 pontos porque as costas vão ser feitas em duas partes costura vai ser no meio a frente tem um detalhe diferente que ela não abre bem na frente uma parte é mais larga que a outra então primeiro fazemos as costas depois a frente e o detalhe também da gola é uma gola muito bonita uma gola em pé eu vou tentar imitar aquela gola porque eu achei muito bonita coloquei aqui quatro fios da industrial 230 estou trabalhando tudo mesclado na regulagem 8 para ela ficar mais folgada depois eu vou vaporizar bem porque a intenção da capa não é ficar firme pesadona e sim ficar mais leve trabalho com 120 pontos uma barra dupla até 100 carreiras reto tanto de um lado quanto do outro chegando em 100 carreiras eu vou começar a diminuir eu vou usar um transportador grande mas eu vou diminuir apenas um ponto na lateral eu já fiz uma das partes fiz a diminuição na esquerda agora para essa parte eu preciso fazer a diminuição à direita para que coincidam as duas partes na costura do meio faço 10 carreiras outra diminuição mais 10 carreiras nova diminuição agora eu vou de seis em seis carreiras diminuindo um ponto até chegar em 198 carreiras então ela vai dando uma afunilada uma entortada nesse lado da direita aqui eu fui diminuindo primeiro a cada dez carreiras depois a cada seis carreiras depois a cada quatro carreiras até 250 depois a cada duas carreiras até 270 a cada uma carreira até 280 fiz até 280 agora eu começo a remalhar ao invés de diminuir eu vou remalhar quatro pontos de cada vez faço duas carreiras remalho quatro faço mais duas carreiras remalho quatro isso por seis vezes aí eu tenho uma quantia de 47 pontos na nuca como são duas partes essa é a parte da direita outra que já foi feita da esquerda e eu consigo uma boa quantia de pontos para colocar uma gola grandona em cima eu vou fazendo essas esses remalhados e depois começamos a frente aqui eu estou fazendo a frente já na hora da diminuição coloquei 160 pontos para essa parte da frente que vai ser a lateral mais larga então eu coloquei 160 pontos a outra parte vai ser com 80 aqui eu cheguei em 270 carreiras já vou fazer as diminuições agora a cada carreira a cada uma carreira as diminuições na lateral aqui fazem o mesmo esquema que foi feito nas partes das costas primeiro a cada dez carreiras depois a cada seis quatro dois e agora a cada carreira eu diminuo para dar aquele arredondado do ombro depois que eu termino essas dez carreiras eu começo a remalhar então ele forma um arredondado acomodando bem o ombro não ficando frangido em cima então eu vou adornar aqui e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer então eu tenho o melia e a uma coisa que eu tenho que fazer quatro pontos duas carreiras remalho novamente isso fazendo seis vezes o restante que sobra eu também remalho essa não vai ter decote não preciso ter decote porque a gola em si ela não vai chegar próximo ao pescoço ela não vai ser colada ela vai ficar mais larga e alta então ela acomoda bem o pescoço dando uma queda para parte da frente por isso eu não preciso fazer o redondo do pescoço nessa capa aqui esse é um modelo que eu achei muito bonito podem se fazer outros modelos também de capa com esse mesmo acabamento aqui na lateral na parte do ombro também acomodando o ombro fazendo capas com aberturas verticais fica muito bonito também capas compridas capas mais curtas capas com capuz também e é um uma peça que não tem tempo você pode usar em qualquer época que ela sempre está na moda e eu sempre gostei muito desse tipo de capa parece que uma capa protege mais do que um casaco e você usa qualquer coisa por baixo um moletom uma camiseta o que for e você está bem vestido eu vou terminar e depois fazemos a outra parte aqui estou fazendo a parte da frente mais estreita cheguei em 200 carreiras estou começando a fazer diminuições agora a cada quatro carreiras mas também vou precisar fazer aumentos porque essa parte estreita ela precisa de uma de um bico de uma continuação para cá eu vou aumentar pontos no caso aqui para mim eu vou aumentar na lateral a cada seis carreiras mas eu vou aumentar interno puxo com o transportador de quatro puxo para o lado e já acho a laçadinha para aumento interno poderia fazer ele simplesmente puxando a agulha mas eu quero fazer um acabamento aqui que vai prejudicar se eu tiver simplesmente puxado no lado direito vou continuar fazendo as diminuições da mesma forma que fizemos as costas e a outra frente e aqui na esquerda eu vou seguindo pelo contador de carreiras a cada seis carreiras aumento 1 nessa parte precisa um pouquinho mais de atenção mas é basicamente aumentos de um lado diminuição do outro para cá eu vou continuar aumentando até eu estar fazendo o remalhado em cima e aqui eu sigo fazendo o arredondado com diminuições a cada quatro depois a cada duas depois a cada uma e as remalhadas de quatro em quatro como foi feito a parte das costas e a outra frente para a gola eu coloquei 135 pontos comecei com barra limpa depois eu vou terminar em barra limpa também porque eu vou costurar em ponto gola eu estou fazendo um ponto dois por um selecionei dois por um coloco o carro em suspenso faço duas carreiras isso para deixar a gola mais firme porque eu quero que ela fique em pé ela não vai ficar uma gola que acomoda no decote ela vai ficar uma gola em pé faço duas carreiras com o suspenso duas carreiras sem o suspenso então ele já dá um corpo maior ele fica mais pesado e assim eu vou fazer a gola e depois dos acabamentos frontais coloco a gola toda ela sem espichar sem encolher coloco na peça já costurada duas carreiras com o carro em suspenso e duas carreiras sem fica uma espécie de pipoquinha aqui não dá para enxergar muito bem por causa do mesclado mas ele fica uma pipoquinha uma espécie de pipoquinha aqui eu vou usar a capa no lado avesso o meu avesso eu achei mais bonito para ficar como direito então o acabamento precisa ser feito ao contrário viro a peça direito para mim direito do trabalho mesmo coloco uma alcinha na máquina, um ponto na máquina para início, faço duas carreiras agora com a barra, porque eu vou começar de baixo para cima essa parte pego três laçadas é barra dupla, então aqui vai ser três laçadas de um lado da barra, três do outro e coloco um deles, a do meio, fica nessa agulha que foi começada e chamo mais uma agulha de cada lado coloco as laçadas ali teço seis carreiras sempre faço de seis em seis carreiras com o transportador de três pego mais três laçadas dessa barra com cuidado porque preciso pegar os dois lados da barra para ele não ficar aberto coloco sobre as mesmas três agulhas ficou muito ponto ali, então eu chamo para cima sempre seis carreiras e agora vou achando laçadas no decorrer da frente e sempre coloco sobre essas agulhas que eu tenho na máquina então eu faço tipo um cordonê coloco laçada faço seis carreiras desse pequeno cordonê acho laçadas e coloco sobre as agulhas e assim eu vou fazendo todo o acabamento frontal ele vai formando uma espécie de corda uma espécie de onda envolvendo a frente se eu quisesse ele um pouco mais largo pegava com o transportador de quatro então essa corda ia ficar com um ponto a mais ela ia ficar mais graúda mas o meu detalhe aqui pequenininho também já fica muito bonito para eu para essa capa aqui eu vou fazer todo o acabamento dessa parte depois da outra parte e costurar costura não tem mistério nenhum costura de cima embaixo e a parte traseira costura no meio e aqui eu terminei de costurar ainda não limpei não fiz a limpeza das costuras mas terminei de costurar a capa estou medindo ombro deu um metro e vinte aqui deu sessenta então ombros um metro e vinte ah mas é muito largo sim é muito largo mas você não usa uma capa dessas sem nada por baixo você precisa ou uma blusa ou às vezes um moletom alguma coisa que seja mais volumoso então não posso deixar a minha capa apertada e essa é minha mesmo e eu não uso ela só com camiseta por baixo não vou usar só com camiseta então já preveni uma largura maior para ombro ombro eu meço quando eu comecei a remalhar aqueles pontos aqueles quatro pontos sempre remalhados ali eu começo a medir ombro embaixo ela deu noventa centímetros de base isso significa que ela é larga embaixo também vai passou do quadril ela deu setenta centímetros de comprimento para mim aqui ah não quero tão comprida quero fazer uma capa assim não quero tão comprida então diminui as carreiras antes de começar as diminuições na lateral eu fiz cem carreiras diminui faz menos ah eu quero mais comprida então faz mais carreiras antes desses dessas diminuições que fizemos aqui o início delas é uma capa simples de fazer eu fiz a abertura na lateral né no meio de uma das partes uma frente mais larga que a outra para que essa abertura ficasse numa mão que eu consiga abrir a mão o acabamento aqui eu preciso passar ainda eu não passei a peça antes de costurar eu vou passar depois ah de repente não quero esse tipo de acabamento quero outro então também é possível também é possível de fazer qualquer coisa mas a minha ideia para hoje era mostrar uma capa feita com quatro fios na industrial quatro fios industrial 230 eu coloquei do lado avesso poderia ser deixado a malha no lado direito que o mesclado em si também já tem a beleza mas eu queria deixar esse efeito aqui meio rococózinho gostei desse lado então eu deixei aqui poderia ser feito a abertura na frente com outro tipo de acabamento em cima eu pus uma gola em pé eu pus uma gola que ela fica em pé aqui ficou reto o decote não fiz decote para frente deixei ele reto e uma das partes a menor entrou foi sobreposta pela parte maior para dar esse transpasse aqui aqui também serviria caso o modelo fosse aberto da frente fazer um capuz aqueles capuz comprido tipo joana d'arque ou aquele que tem a costura em cima um capuz também ficaria como acabamento muito bom para esse tipo aqui só que não abertura lateral porque não tem como fazer um capuz daí de um jeito aqui prendendo ele se a abertura está aqui nessa altura da quase perto do ombro certo então nossa peça para hoje é uma capa que eu ainda vou terminar vou passar e depois eu vou experimentar usar que o inverno ainda não terminou para nós aqui certo bom trabalho bom trabalho bom trabalho bom trabalho